Bem, a gente sabe que a gente pode utilizar a velocidade média para determinar a velocidade de uma reação. Mas nem sempre a velocidade média é o suficiente para saber a velocidade e o momento da reação. Bem, aqui é o Fernando e hoje a gente vai falar um pouco sobre a lei de ação das massas, também conhecida como lei de velocidade. Velocidade instantânea A velocidade média nem sempre nos fornece os valores ideais de velocidade. Precisamos de um valor de velocidade específico para cada ponto reacional. Para determinar isso, temos a velocidade instantânea que é definida pela lei de ação das massas. Matematicamente falando, a velocidade da reação é dada por uma constante K multiplicada pela concentração de um dos reagentes elevada à ordem α vezes o outro reagente elevado a uma ordem β. É importante deixar claro que essas ordens aqui são valores que são estipulados através de experimentos. Não tem como determinar elas apenas olhando para a reação. Mas a gente vai ver daqui a pouco que para algumas reações é possível utilizar os coeficientes tequiométricos. Tipos de reações cinéticas Basicamente, há dois tipos de reações dentro do contexto cinético. Aquelas que ocorrem em uma única etapa E aquelas que ocorrem em mais de uma etapa As que ocorrem em uma única etapa são determinadas como reações elementares Enquanto aquelas que acontecem em mais de uma etapa são reações não elementares Como montar a equação da velocidade? Para uma etapa elementar, a gente precisa determinar apenas os coeficientes tequiométricos da reação Então, os coeficientes tequiométricos da reação nos mostram a ordem reacional para uma reação elementar. Aqui temos a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, famosa água oxigenada H₂O₂, que vai para H₂O, que é a água, e meia mulher, cor de O₂ A equação da velocidade para K é determinada como V igual a K Vezes a concentração de H₂O₂ elevado a 1 Porque, para essa equação, 1 é o coeficiente tequiométrico do reagente que está aqui presente Agora, quando a reação tem mais de uma etapa elementar, ou seja, quando a reação como um todo não é elementar A gente deve encontrar a etapa mais lenta E depois devemos considerar os coeficientes tequiométricos como a ordem reacional Aqui, por exemplo, temos a reação do NO₂ mais CO, gerando NO e CO₂ Temos a reação, primeiro momento, NO₂ mais NO₂, gerando o NO₃, que é um radical intermediário, e NO Em seguida, o NO₃ reage com CO, formando CO₂ e NO₂ Neste caso, a primeira equação retrata para a gente a parte lenta da reação Enquanto a segunda nos mostra a rápida Então, se eu quero montar a equação de velocidade para essa reação global Eu só preciso multiplicar os reagentes que eu tenho na reação lenta, que seria o NO₂ e o NO₂ E elevar cada um o seu próprio coeficiente, que no caso, cada um tem o coeficiente de 1 E simplificando essa equação aqui, temos que a velocidade é igual a K vezes NO₂ ao quadrado Vamos a um exemplo. Como a gente pode calcular de forma prática O nosso sistema, quando a gente não sabe se a reação é uma reação elementar ou não Visto que, se fosse uma reação elementar, poderíamos usar os coeficientes tequiométricos Como a ordem da reação. Temos aqui uma reação do tipo A mais B gerando C E foram rodados vários experimentos com diferentes concentrações de A e B Foi testado para o primeiro experimento, concentração de A a 0,10 e B também E foi observado que a velocidade foi de 0,01 Para o experimento 2, observamos que ele foi de 0,20 para A, 0,20 para B E a velocidade da reação como um todo foi 0,08 No terceiro experimento, vimos que A foi 0,10, B 0,20 e a velocidade da reação foi 0,02 O primeiro passo para a gente conseguir montar a nossa equação de velocidade É determinar a ordem dos componentes Tendo em mente que a fórmula geral para essa reação é V igual a K Que é a nossa constante de velocidade Vezes a concentração A do nosso reagente elevado a α Que é a ordem de A, que a gente vai ter que determinar Vezes B elevado a β, que é a ordem de B Para α, temos que observar a nossa tabela que a gente acabou de ver E podemos ver o seguinte Que para uma concentração de 0,10 A gente tem uma velocidade de 0,02 E para uma concentração de 0,20 A velocidade de 0,08 Repare que no experimento 3 e no experimento 2 A concentração de B é constante Então, a única influência que temos da velocidade aqui É a variação da concentração de A Repare que do experimento 3 para o experimento 2 A gente observa o incremento de 2 vezes na concentração de A Enquanto a velocidade é 4 vezes maior Então, a gente tem a relação de 4 sobre 2 Onde 4 é a variação da velocidade E foi de 0,2 para 0,08 Então, é 4 vezes maior Enquanto a concentração de A duplicou E foi de 0,10 para 0,20 Quando eu divido o valor que eu encontrei para a velocidade Pelo valor da concentração de A A gente obtém 2 4 dividido por 2 é igual a 2 Então, esse 2 vai ser a ordem de A Alpha é igual a 2 Agora, vamos pensar para a beta No experimento 3, a gente tem um valor de 0,20 E a sua velocidade é 0,02 No experimento 1, a gente observa que a concentração de B é 0,10 Enquanto a velocidade é de 0,01 Ou seja, existe uma variação da concentração de B De 0,20 para 0,10 E uma variação da velocidade de 0,02 para 0,01 E nesta variação de concentração de B A gente observa que a concentração de A não é alterada Isso mostra para a gente que, nesse caso A concentração de A não está alterando a velocidade Mas sim apenas a concentração de B Temos a seguinte relação agora 2 sobre 2 Onde o 2 está em cima É a velocidade Melhor dizendo É a variação da velocidade E embaixo temos a variação da concentração de B E também é 2 2 dividido por 2 Temos que é 1 Então, beta vale 1 Ou seja, se eu determinar a ordem global da minha reação Eu vou ter aqui 2 do alfa Que a gente acabou de determinar E o 1 do beta Então, 2 mais 1 é 3 A minha ordem global da reação é 3 E a gente pode montar essa equação aqui V igual a K Vezes a concentração de alfa ao quadrado Vezes B Bem, agora que já determinamos Quais são as ordens de cada reagente A gente pode determinar Qual é o valor da constante K Basta escolher um dos experimentos E substituir os valores de concentração E velocidade na expressão geral Volcidade é igual a K Vezes a concentração de A Ao quadrado vezes B Então, se eu pegar o segundo experimento Como nossa base E substituir os valores A gente vai ter o seguinte A velocidade é 0,08 A concentração de A é 0,2 E a concentração de B é 0,2 Fazendo a conta 0,08 é igual a K Vezes 0,008 Isolando K A gente tem que K É igual a 0,08 Sobre 0,008 Então, K vale 10 No caso das unidades de medida Depende muito da relação Que a questão se propõe Neste caso, eu coloquei Só para ter uma noção mesmo Bem, espero que vocês tenham entendido O conteúdo desse vídeo E aí embaixo na descrição Vai ter uma lista de exercícios Com gabarito e resolução Para vocês irem praticando Aqui é o Fernando Até mais E obrigado pelos peixes